Terminar 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 Conhecer 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 Geleia 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 Vrir 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 Sobrinha 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 Darf 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 Juntos 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 Obrigado 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 Saltar 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 Tigre 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 Terminar 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 Conhecer 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 Geleia 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 Vrir 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 Sobrinha 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 Darf Darf Juntos 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 Obrigado 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 Saltar 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 Tigre 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 Sobrinho Faca 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 Lição 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 Pintura 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 Certo 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 Desenhar Veja 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 Ferver 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 Faca 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 Lição Faca Certo Golpe Golpe Desenhar Desenhar Veja Veja Ferver Avô Avô Chuteiras 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 Amiga 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 Abrir 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 Forte Mate 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 Comer 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 Cor Boca 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 Estômago 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 Chuteiras Chuteiras Amiga Amiga Grande Grande Abrir Abrir Forte Forte Mate Mate Comer 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 Cor Cor Boca Boca Estômago 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 Início 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 Flor Flor Quer 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 Escova 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 Sentindo-me 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 Família 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 Onze 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 Feio 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 Quiloroso 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 Novamente 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 Início Início Flor Flor Quer 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 Escova 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 Sentindo-me 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 Família 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 Onze Onze Feio Feio Quiloroso 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 Novamente Novamente Filha 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 seco 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 finum 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 fracum 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 saia 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 perna 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 Doente Doente Dirigir 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 Peixe 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 Carne 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 Filha Seco Seco Fino Fraco 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 Saia Saia Perna 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 Doente 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 Dirigir Dirigir Peixe 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 Carne Carne Laver 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 Tio 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 Cola 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Experimentar 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 Fora 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 Chapeu 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 Molhado 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 Ligaço 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 Médico 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 Lavar Lavar Tio Tio Cola Cola Eu vou Eu vou Eu vou Experimentar 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 Fora 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 Chapéu 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 Molhado 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 Ligaço Ligaço Médico 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 Luftance 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 P P P Vient 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 Somente 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 Usar 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 Dar 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 Fique 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 Sentar 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 Estude 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 Cicard 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 P Cicard P Ilfant P Ilfant P P P Dente Dente Somente 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 Usar Somente Usar 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 Dar 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 Fique 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 Sentar 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 Estude 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 Ficar de pé Ficar de pé Serpente 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 Ausente 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 Calça 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 Antes 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 A régua A régua A régua A régua A régua Ponto 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Jardins Lógico em 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 ótimo 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 depois de depois de depois de depois de serpente serpente ausente ausente calça calça antes antes régua régua ponto ponto jardins lógico jardins lógico em em ótimo ótimo depois de depois de depois de aluna 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 mau 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 aguarde 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 conversa 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 Mujeres Virar 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 Urso 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 Mãe 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 Falar 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 Aluna. Mau. Mau. Aguarde. Aguarde. Conversa. Conversa. Morrer. Morrer. Virar. Virar. Urso. Urso. Mãe. Mãe. Salar. Salar. Curtar. Curtar. Morrer. 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 Bolsa Sempre 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 Colfinho 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 Interruptor 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 Alto 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 Relógio 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 Seguro 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 Conhecer 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 Açúcar 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 Boané 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 Boaça 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 Sempre 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 Colfinho 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 Interruptor Interruptor Alto 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 Relógio 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 Seguro 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 Conhecer 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 Açúcar Açúcar Contar 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 Porco 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 Colocar 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 Empurrar 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 Tesouras 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 VOLTA 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 QUENTE 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 BATATA 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 SONHO 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 DENTISTA 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 CONTAR 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 PORCO PORCO COLOCAR 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 EMPURAR 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 TESOURAS 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 VOLTA VOLTA QUENTE 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 BATATA 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 SONHO 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 DENTISTA 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 A A A A A A ENFERMEIRA 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 Amarelo Corre 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 Água 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 Corpo Corpo Livro Livro A A Enfermeira 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 Volaibol Volaibol Amarelo 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 Corre 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 Água 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 Faço 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 Livro 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 Aprender 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 More Aprender 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 Gato Cotevelo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Gravata 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 Joelho 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 Através 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 Preto 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 Aprender Aprender Sentir Sentir Assar Assar Gato Gato Cotevelo Cotevelo Pedir emprestado Pedir emprestado Gravata Gravata Joelho Através 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 Preto Preto Contagem 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 Olho 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 Mosca 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 Velho 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 Tia 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 Exposição 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 Avô 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 Manter Giz 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 Trabalhos 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 Contagem Contagem Olho Olho Mosca Mosca Velho Velho Tia Tia Exposição Exposição Avô Avô Manter 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 Giz Giz Trabalhos 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 Apreciar 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 Lento 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 Comida 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 Pescoço 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 Vaca 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 Ambos 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 Dança 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 Apreciar 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 Grosso Grosso Lento Lento Pesco Comi Comido 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 Com shocks Comidas Conectuffy Comida Ambos Dança Dança Peito Peito Costeleta 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 Começar 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 Amarbo 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 Bode 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 Pão 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 Apagador 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 Muito 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 Venha 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 Anel 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 Uralha 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 Amarbo Amarbo Bode Bode Pão Pão Apagador Apagador Muito Muito Venha Venha Anel Anel Oralha Oralha Lindo 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 Braço 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 Carne de Porco 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 Tak Goonpes 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 Pert 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 Frango 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 Ra 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 Longum 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 Doces 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 Lindo 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 Braço 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Toque Toque Rompers 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 Rá Longo Longo Doces Doces Preocupação 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 Caminhar 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 Atrás 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 Porta 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 Pergar Pergar pregar pregar cinzento 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 pegue 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 bastante 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 com fome com fome com fome com fome Talvez 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 Preocupação Preocupação Caminhar Caminhar Atrás Atrás Porta Porta Pegar Pegar Cinzento Cinzento Pegue Pegue Bastante Bastante Com fome Com fome Talvez Talvez Difícil 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 Viver 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 Tocar 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 Dizer 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 Azul 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 Erros 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 Cadeira Cadeira Feliz 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 E Pobre Pergunte 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 Difícil É Difícil Viver Viver Tocar Tocar Dizer Dizer Azul Azul Arroz Arroz Cadeira Cadeira Feliz Feliz Popt Pobre Pergunte-se Pergunte-se Chantar 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 Esperar 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 Mão 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 Vegetal 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 Ombro 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 Diversica 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 nadar camisa 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 pausa 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 cozinha 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 chantar chantar esperar esperar mão mão vegetal 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 ombro ombro verifica verifica nadar 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 camisa 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 pausa pausa cozinha 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 dedo 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 policial 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 Sra. Rita Sra. Rita Sra. Rita Sra. Rita Vaxu 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 Gritar 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 Tênis 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 Puxar 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 Esperança 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 Rato 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 Dedo 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 Policial Policial Sra. Sra. Rato Sra. Rato Gritar Tênis Tênis Puxar Puxar De volta De volta Esperança Esperança Rato Rato Futebol 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 Par Clima 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 Escolher 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 Osso 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 Baixa 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 Transportar 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 Rápido 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 Ovo Ovo Futebol 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 Clima Clima Escolher 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 Osso 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 Baixa 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 Trat Transportar 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 Rápido 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 Ovo Ovo Bambida 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 Dormir 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 Leite 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 Polgar 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 Rocha 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 Cão 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 Mandar 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 Azidar 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 Barato 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 Castanho 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 Bebida Bebida Dormir Dormir Leite Leite Polgar Polgar Rocha Rocha Cão Cão Mandar Mandar Azidar 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 Barato Barato Castanho Castanho Lápis 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 Pol Descansar 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 Enviar 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 Dates 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 Nariz 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 Fritar 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 Sanduíche 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 Agora 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 Comprar 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 Lápis 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 Por Por Descansar Descansar Enviar 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 Vates 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 Nariz 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 fritar Fritar Sanduíche Sanduíche Agora Agora Comprar Comprar Pimenta 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 Vestem 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 Triste 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 Caro Caro Escrever Escrever Reposa 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 Desculpa 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 Pequeno 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 Pimenta Pimenta Vestem Vestem Triste Triste Caro Escrever Reposa Desculpa Joqueta Joqueta Pequeno Pequeno Cavalo Cavalo Pensar 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 Solgav 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 Cheio 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 Cedo 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 Mudança 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 Socorro 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 Convite 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 País 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 Nunca 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 Vejo 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 Pensar Pensar Salgado Salgado Cheio 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 Cedo 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 Mudança 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 Socorro Socorro. Convite. Convite. País. País. Nunca. Nunca. Vejo. Vejo. Tido do pé. Tido do pé. Tido do pé. Tido do pé. Vender. 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 Almoço. 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 Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Vezibol. 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 Vumvairo. 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 Vezibol. 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 Chão Tears 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 Amor 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vender Vender Almoço Almoço Sala de aula Sala de aula Vésibol Vésibol Bumbeiro Bumbeiro Verde Verde Chão Chão Ter Ter Amor Amor Ceg 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 Vai 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 precisar 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 faz 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 sujo 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 com licença com licença com licença com licença sozinho 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 dos dois 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 outono 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 Presente 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 Segue Segue Vai Vai Precisar Precisar Faz Faz Sujo Sujo Com licença Com licença Sozinho Sozinho Doce Doce Outono Outono Presente Presente Sorriso 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 Pato 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 Chegar 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 Fácil 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 Bravo 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 Caderno 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 Pai Cozinhar 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 Visita 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 Passar 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 Sorriso Sorriso Pato Pato Chegar Chegar Fácil Fácil Bravo 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 Caderno Caderno Pai Pai Cozinhar 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 Visita Visita passar passar bonita 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 trabalho 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 mover 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 placa 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 jovem 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 cantar 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 cresceres cresceres crescer cresceres cresceres mesa 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 quando 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 filho 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 Bonita Bonita Trabalhos Trabalhos Mover Mover Placa Placa Jovem Jovem Cantar Cantar Crescer Crescer Mesa Mesa Quando Quando Filho 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Pugaço 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 Vermelho 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 Leva 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 Velozes 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 Conjunto 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 Gostar 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 Formiga Legal 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 Cachorro 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 Por aí Por aí Pogaço Pogaço Vermelho Vermelho Leva Leva Velozes Velozes Conjunto Conjunto Gostar Gostar Formiga Formiga Legal Legal Cachorro Cachorro Nublado 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 BICICLETA 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 ENTRE 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 RESPONDA 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 SORO 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 ENCONTRAR 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 Ler 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 Concedo 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 Coelho 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 Professor 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 Nublado Nublado Bicicleta Bicicleta Entre 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 Responda Responda Choro 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 Encontrar Encontrar Ler 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 Concedo Concedo Coelho Coelho Professor 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 Teão 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 Compreendo 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 Frio, rico, 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 rico. Preencher, preencher. Preencher, preencher. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Ensinar. 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 Ventoso. 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 Ódio. 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 Ver Leão Leão Compreendo Compreendo Frio Frio Rico Rico Preencher Preencher Café da manhã Café da manhã Ensinar Ensinar Ventoso Ventoso Ódio Ódio Ver Ver Vem Um Ódio Vem 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 Vem